E ainda sobre a Covid-19, sintomas neurológicos da doença fizeram com que pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas investigassem os efeitos do coronavírus sobre o cérebro das pessoas infectadas. O Olhar Digital conversou com uma das autoras do estudo e você confere os detalhes agora. Dores de cabeça, perda de olfato, alterações no paladar, tontura, sonolência, confusão mental. Todos esses sintomas neurológicos são associados à Covid-19. Para os cientistas, isso sugere que o novo coronavírus afeta sim o cérebro. Para confirmar a hipótese, pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, decidiram investigar. E a descoberta foi que o novo coronavírus infecta as células cerebrais e afeta as suas funções. O Olhar Digital conversou com a pesquisadora Fernanda Krumfli, uma das autoras do estudo, que é pós-doutoranda do Laboratório de Neuroproteômica da Unicamp. Para a comunidade científica, já está bem claro que o vírus chega até o cérebro, mas como isso ocorre, a gente ainda não sabe. A pesquisa foi feita em duas frentes. Um grupo analisou células cerebrais de doentes que morreram de Covid-19, enquanto outra equipe atuou na observação do córtex cerebral de pacientes que tiveram a doença com sintomas leves e se recuperaram sem precisar de internação. Em ambos os casos, foram encontradas alterações. É alarmante, né, da gente observar essas alterações, porque o córtex é uma região aí responsável pela memória, linguagem e funções como raciocínio também. O importante, assim, da gente tentar entender, né, quais são as células que o coronavírus infecta, como que é o efeito dele no cérebro. Isso é importante, porque se eu sei, né, como que o meu inimigo vai agir, né, como o meu inimigo vai atuar, fica mais fácil da gente combatê-lo, né. Então, se você sabe o que o vírus está fazendo no cérebro, né, então fica mais fácil da gente buscar aí alternativas como possíveis tratamentos aí para Covid-19. Como a obtenção de células cerebrais de pacientes vivos requer o uso de técnicas invasivas, a análise delas só é viável na autópsia dos indivíduos mortos. Nos pacientes que se recuperaram, o exame do córtex cerebral foi feito a partir de uma ressonância magnética funcional. As variações na espessura desta membrana mais externa do cérebro preocupam os pesquisadores. Eles esperam que, com o tempo, o próprio organismo trate de regenerar essas lesões, mas o que se sabe, por enquanto, é que pacientes com doenças neurodegenerativas, como os males de Alzheimer e Parkinson, apresentam alterações semelhantes. Quando a gente fez a análise das proteínas dos cérebros de pacientes, né, que faleceram devido à doença, nós observamos algumas alterações em proteínas que também estão alteradas em pacientes que tiveram doença de Alzheimer. O que resta saber, né, é assim, se, por exemplo, pessoas que têm uma predisposição a desenvolver alguma doença neurodegenerativa, né, uma vez infectada com a Covid-19, se isso pode aumentar o risco ou não de desenvolver a doença, né. Em outras palavras, os resultados encontrados até agora pelo estudo servem como alerta, já que não se sabe ainda o que essas complicações neurológicas podem representar no futuro. Entre os pacientes vivos avaliados, foram encontrados sintomas de depressão, ansiedade e distúrbios cognitivos. Para ver a reportagem completa, visite nosso site www.olhardigital.com.br